Bom, então, pra começar a sacola, eu comecei pela parte de cima. Eu fiz 22 correntes para 21 pontos baixos. Então, a primeira carreira são 21 pontos baixos. Então, vamos lá. Vamos começar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e um. Eu vou fazer seis carreiras com 21 pontos. Pronto. Pronto. Seis carreiras com 21 pontos baixos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Agora, vamos fazer sete correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E fecha com baixíssimo no vizinho. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Fecha com baixíssimo no vizinho. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Até o final, hein? Fecha com baixíssimo no vizinho. Mais um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Fecha com baixíssimo. E vamos fazer isso até chegar aqui. Pronto. Vou fazer a última. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Fecha com baixíssimo no último pontinho. Pronto. Vira, levanta sete correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Fecha com baixíssimo aqui dentro. E vamos fazer isso até o final. Cuidado pra não esquecer de fazer todas, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Não vai pular um, senão vai ficar errado. Vai ficar feio. Vai fazer um buracão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Até o fim. Outra vez. Olha como começa a ficar. Fazer mais uma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Baixíssimo. Faz isso até chegar aqui. Pronto. Cheguei aqui na última. Sete correntes. E vou fechar aqui com baixíssimo. Viro o trabalho. Levanto sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. E fecho com baixíssimo aqui. Agora, essa sacola é feita numa peça só. Então, nós vamos descer. Eu fiz a minha outra, eu acho que com trinta carreiras. Eu vou chegar lá e já volto aqui pra vocês. Por quê? Porque você vai dobrar. Ela é feita numa peça só, tá? Então, vamos chegar lá? Então, eu já tenho aqui uma e duas carreiras, tá? Uma e duas. Eu vou fazer trinta carreiras e já volto. Prontinho. Vamos contar? Uma, um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Agora, a gente vai ter que diminuir pra ficar igual aqui. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu estou aqui. Terminei aqui. Essa aqui foi minha última carreira. Pera um pouquinho. Se você quer ela maior, você faz mais carreiras, tá? Agora, vamos começar. Uma corrente. Aqui é meu primeiro ponto. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dez, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e um, certinho? Tá vendo? Vou fazer seis carreiras com 21 pontos, pra ficar igual aqui desse lado, pra ficar igual o início, tá? Então, vou fazer seis carreiras com 21 pontos baixos. Olha lá, vou começar a carreira aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze, 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 treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e um. Pronto, vou completar as seis carreiras e já volto. Pronto, completei. Ali em cima, seis carreiras. Tá vendo, ó? Tá dobrado no meio, né? Agora, eu vou fazer essa lateral. A lateral. Terminei aqui. Deixa eu ver onde eu terminei, é tanta linha. Aqui, pronto. Terminei aqui. Agora, eu vou diminuir essa lateral. Vou diminuir. Então, eu vou fazer um ponto baixo em cada elo. Um ponto baixo em cada elo. Então, eu vou fazer seis, eu tenho seis pontos baixos aqui, né? Eu vou fazer esses seis pontos baixos. Então, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Um, dois, seis pontos baixos. E aqui, um ponto baixo em cada elo desse daqui. Então, aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dois, sete, oito, nove, nove, dez, onze, doze, doze, treze, doze, quinze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e três, vinte e quatro. Vinte e cinco, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, vinte e nove. Agora, eu vou fazer os seis pontos baixos daqui. Um, dois, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vou levantar cem correntinhas, porque é a alça, a alcinha daqui, tá? Então, eu vou fazer cem correntes e já volto. Olha, ao invés de fazer cem correntes, eu fiz noventa. Fiz noventa correntes. E agora, eu vou fazer, eu vou enganchar ela aqui, ó. Tá? E vou fazer essa lateral aqui, vou diminuir essa lateral igual eu diminuí esta daqui, certo? Então, vou arrumar a correntinha assim, ó. Arruma bem certinho, né? Aqui, aqui e aqui. Pronto. E vou prender ela aqui, nesse primeiro ponto aqui. Olha, já saiu com ponto baixo aqui. Pronto. Tá presa. Um, prontinho. Vou fazer esses cem, esses cem, esses seis pontos baixos daqui da lateral. Então, um, dois. Cinco. E seis. Tá? Então, tá aqui a alça. Tá aqui. E agora, eu vou diminuir esse lado de cá. Mesma coisa que eu fiz do outro lado. Um ponto baixo em cada elo. Até o final. Olha. Vou chegar aqui, nesse ladinho aqui. Aqui, ó. E vou levantar de novo, 90 correntes. Vou engatar aqui, desse lado. E vou fazer, vou, vou, vou fazer toda a lateral de novo. Então, cheguei aqui, ó. Já fiz a diminuição dos dois lados. Então, um lado já tá com as alças levantadas. Com a alça levantada. E agora, eu vou levantar a alça deste lado, né? Assim. Agora, eu vou fazer as noventa correntes daqui. Fazer noventa correntinhas. Aqui, deste lado. E vou finalizar ela aqui. Vou encaixar ela aqui, nesse último ponto. Vou fazer as noventa correntes e já volto. Pronto. As noventa correntes deste lado. Neste outro lado. Vou arrumar ela aqui. E vou enganchar ela aqui. Já com um ponto baixo. Pronto. E agora, eu vou pegar todos os pontos, tudo outra vez, tá? E quando chegar aqui desse lado, vou encher essas correntinhas e assim vamos. Eu acho que eu vou fazer umas três carreiras. Ainda não tenho bem certeza. Tá? Então, aqui eu já tenho uma, né? Na lateral. Vou pegar toda essa volta e vou chegar aqui. E vou pegar todos esses pontos aqui das correntes. Já volto. Olha, cheguei na corrente outra vez. Agora, eu vou fazer um ponto baixo em cada corrente. Até chegar desse lado de cá, tá? Um ponto baixo em cada correntinha. Que é a alça. Vou terminar de encher as correntinhas e já volto. Olha, cheguei desse ladinho aqui. Então, já fiz uma, uma lateral, uma alça. Olha, veja, estamos assim. Ainda vou ter que fazer essa alça aqui. Encher essa alça aqui. Tá vendo? Acho que eu vou colocar na parede, pra vocês entenderem melhor. Espera aí. Olha só. Olha só. Então, fiz esta. Né? Toda aqui assim. Agora, vou descer aqui. E vou chegar aqui. Aqui. E vou fazer esta alcinha também com ponto baixo. Venho pra cá. Volto pra cá. Eu acho que eu vou fazer quatro carreiras. Não tenho bem certeza. Vou ver o que fica melhor. Mas, olha, o modelinho dela é este aqui, ó. Já dá pra vocês entenderem. Tá vendo? Tá vendo? Eu vou fazer as quatro carreiras e já volto. Prontinho. Terminei. Por fim, eu fiz três carreiras. Aqui deu quatro. Na lateral deu quatro. E aqui deu três. Mas, eu achei que ficou bom. Achei que ficou ótimo. Ela estica bem. Fica bem grande. Mas, aí, como eu falei, você faça quantas carreiras você quiser. Também pode aumentar aqui. Aqui eu fiz 21 pontos. Você pode fazer com 25. Então, ela vai ficar mais larga. Mas, eu achei um bom tamanho, viu? Achei um ótimo tamanho este aqui. Espero que tenham gostado. Não, não deixe ou merciful. Outro. Para quem é quem é? Morresse. Tem. 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 Tem.